Vamos para Paranaíba, porque meu querido Alex Santos também tem informações lá da cidade, porque o mesmo temporal que passou por aqui, passou por lá. Alex, chega mais. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora e a tempestade prevista para o final de semana em Mato Brusto Sul também foi registrada aqui em Paranaíba. Os ventos começaram de maneira fraca no último sábado e se intensificaram já na madrugada de domingo, com registros de chuva forte e também raios. Não há registro de quedas de árvores ou alagamentos aqui no município, nem mesmo a velocidade dos ventos por conta de um problema na estação meteorológica aqui da nossa cidade. Porém, devido às fortes chuvas e ventos que atingiram a cidade, alguns bairros tiveram registro de queda de energia elétrica por volta das quatro da madrugada, retornando apenas por volta das dez da manhã do domingo, também causando oscilação de energia em parte da cidade. E Paranaíba segue com alerta de tempestade e chuva intensa até esta segunda-feira. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta para previsão de tempestade para Paranaíba, além também de outros 17 municípios de Mato Grosso do Sul. A previsão é de chuva forte até 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 quilômetros por hora a 100 quilômetros por hora e queda de granizo. Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações e quedas de árvores, além de alagamentos. Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações e estragos em plantações.